E agora eu posso comprar outra armadura que eu quero. Retaliação. Quero. Interceptor. Quero também. Levemente ferido, mas tudo certo. Não vai dar tempo de a gente chegar nem ferrando, e eu também estou todo mundo fodido de soldado aqui, quem é que veio agora? Esse cara aqui. Sorak. Como é que o cara vem em level 3 e não deixa eu escolher as habilidades dele? Isso é legal. Acho que vai ser o Felipe. Pediu pra eu fazer um pra ele, né? Storm. Tarn. Techeios. Tharn. Thuul. Thor. Chavan. Heides. Valda. Van. Warne. Wardemer. Wardemer. Sete. Aí sim. Vai fazer a missão aqui agora, hein? Falta seis dias pra acabar. Outros pra acabar. Magal tá vivo. Martelo de guerra? Tá. Tá, esse é o Marcelo de Guerra. Acho que agora é passar o tempo e esperar, né? Comandante, a gente restaurar as bobinas de plasma do reator da proclamação. Como sabemos, são as bobinas que estabilizam plasma gasoso, aplicando uma atmosfera viscosítica equivalente à propagação de massa-energia. E, bem, espero que você conheça a teoria alimentar de deficiência com plasmática, é claro, sou formado nisso. Vou reservar um espaço de quatro ciclos na sua agenda, para, por exemplo, dissecar presencialmente o funcionamento interno do reator. Isso aí, senão vai acontecer igual a Chernobyl, velho. É... agora a gente faz isso aqui. 50% de velocidade de recuperação de ferimentos na nave. Cara, se tem como mandar mais gente, deve ser alguma melhoria na nave que a gente não descobriu ainda, velho. Vamos forçar isso aí, inclusive. Como servidor... Velocidade de construção, velocidade de construção... Velocidade de pesquisa... Velocidade da nave... Integridade do casco... Bateria bélica... Exterminados disponível... Aí, ó... Quando considerar um planeta irredimível, você pode declarar exterminados para eliminar todos os trajes de corrupção. Bem como todos os habitantes dele. No entanto, ritos extensivos devem ser conduzidos para preparar um torpedo incinerador atmosférico e garantir uma implementação segura. Aí, ó... esse negócio, ó... A gente pode, então, terraplanar aquele planeta que tá uma bosta, ó. Pra que isso dá o trabalho? Ah... Temos que concluir outras funções para iniciar esse projeto. Tá. Quartel. Mais quatro de capacidade. Mais um rejeito de frutas. Mesma coisa, mesma coisa. Mais experiência. Aqui é a recuperação de ferimentos. Mais um prognosticar. Ah, não tem nada que aumenta a quantidade aqui. É sempre quatro, então. Acho que nem tem dreadnought, Matheus. Até onde eu estou vendo, pelo menos. Que é aquele robôzão lá, né? Requer intervenção. Não consigo ver nada. Opa, agora foi. Commander, nosso apotecário está operando além da capacidade. Eu reconheço que nosso tempo e recursos são poucos. Mas o cuidado para nossos irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãs e irmãs e irmãs. É, eu adoro ali mandar um apotecário de brotidão aqui, né? Mas não tenho. Conduzir procedimentos médicos arriscados. Os cavaleiros feridos correram perigo. Ixi. Não vou fazer nada por hora. O apotecário correrá perigo. Eu não vou colocar os cavaleiros feridos em perigo. Então, se é o melhor opção de não fazer nada... Não, eu tento. Tem muita gente ferida, velho. Eu não sei o que quer dizer esse correrá perigo, né? Vai saber o que vai acontecer com a gente. E aí, gente, o que vocês acham? Tenta. Se a maioria falar que eu tento, eu mando bala, velho. Mas eu tô com medo do que possa acontecer aqui, velho. Então, o que foi decidido o conselho? Não fazer? É isso? Vocês optaram por não fazer o procedimento? Não. Ah, nem precisa de puta. Tem quatro pessoas ativas no chat. Então, foi três não. Então, não vou fazer nada. Atenção. Atenção. O sistema não-critical vai ser fechado offline para conservar recursos. Arthur Teckles foi ferido. O apotecário com avarias. Como é que a gente repara? Nossa, sabe qual que é a merda, velho? A gente vai ter que repara... Nossa, velho. A gente tem que reparar o negócio para depois fazer o negócio que a gente tinha lá, velho. Mas não tem um projeto de construção fazendo o jogo. O projeto de construção estava aqui. Eu acho, né? Sei lá. Agora ele fodeu, porque o projeto que eu estava fazendo estava aqui. O que aconteceu com ele? Nossa, deu muito bem, velho. Agora eu não sei, velho. Tem que reparar de qualquer jeito, velho. Só que se eu pôr das servidoras que eu usei, né? Meu chapéu amado. Esse foi muito ruim. O timing desse evento foi maravilhoso, velho. Apenas isso. Olha aí, 98 dias fora, velho. Meu amigo, eu não tenho mais sold... Eu não tenho mais gente, velho. Tem que pegar um cara que é mais, velho. Tá louco, cara. Eu só posso ser inscrito, mesmo. A gente já falou que essa runa já foi umas 10 vezes de cá e estamos lá, né, velho. Projeto de pesquisa concluído. Eu tenho um consumo consultado dominando o lunete para saber como maximizar a produção de sementes das nossas superações. Eu estava convencida de que melhorias eram possíveis e modificou um repositório de servocranes santificados com ferramentas de extração. Um gesto inesperado para o Adeptos Mecânicos. De uma inovação, assim, costuma ser mal vista. Sua Tecnomadre é, a sua próprio modo, um exemplo de determinação. Temos mais uma semente e um servocranes trator. E agora a gente vai fazer o da pesquisa, que é esse aqui, né? Origem da proliferação, certo? Acho que é esse que eu faço, né? Pesquisa origem da proliferação, exatamente. Então vamos lá. Descobri que as sementes estão hormonizadas com um nexo de energia cancerígena, mas sua localização está oculta no éter. Ela é a chave para a erradicação da proliferação. Tenho certeza, mas antes de inclusar as sementes para manifestar a matéria que possamos seguir. Vamos lá. Ah, tá de boa. Ok. Agora o que eu gastei lá, eu me fudi, né? Que divertido. Apesar de oito servidores, eu tenho seis. Saco, viu? Aí quebrou a firma completamente. Um servidor em vinte dias, nossa. É mais rápido fazer uma mistura. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Tempestade de distorção. A atividade local da distorção atrapalha os protocinocicários, restringindo acesso ao bônus deles e limitando o uso de stratagemas durante essa missão de combate. Ok? Não quero nem chegar perto disso. Obrigado. Já aparecem todas as missões lá. Agora fica vendo. Três novas missões. Claramente a gente vai fazer essa aqui, né? Claramente. A gente tem que fazer essa, velho. Deve nem foder que eu vou chegar perto daquilo ali. Essa ali também tá com opção bem alta. Nossa, tá tudo uma desgraça, né, velho? Uma desgraça. A gente vai nessa daqui, velho. Vence a missão sem armas corpo a corpo de fabricação magistral. Não sei lá se eu tenho isso. Não sei lá se eu tenho isso. Se bem que eu não sei se eu tenho arma corpo a corpo, né? Eu não perco se eu não fizer e eu não... É. Vambora. Todo mundo fodido, velho. Ah, desgraça. Vambora. Vambora. Obrigado. Agora... Deixa eu ver. Se eu pegar um expurgador... Que tá machucado, usar sua arma à distância, talvez a gente consiga fazer tranquilamente. Porque se eu pegar o Game Lee machucado, aí vai ser ruim o negócio. Nossa, a gente ficou com 3 de vida, cara. 3 de vida. Vai na missão? Se a gente mandar alguém machucado? Nossa senhora. Não, pera. Não, pera. Essa não é a vida. Qual é a vida? Não, não é a vida. O que é essa caverinha aqui no meio? É que eu sou. Vai ficar com metade da vida. É perigoso o negócio, hein, velho. Bem perigoso. Vamos botar a melhor armadura que tiver aí. Parece que vai adicionar mais dois pontos de vida, né? Pode pegar porque eu tô dodói, velho. Beleza. Aqui tá tudo certo. Tá vendo esse cara aqui só? Opa, as duas level? Isso é que eu comprei agora, na verdade. Tá de logo, a criança desse cavaleiro tem mais dois danos críticos. Isso é que eu comprei. Não sei o que o projeto desse cavaleiro ganha penetrar a armadura, isso é bom. Vamos aqui mesmo. Quatro pontos. Armas de longo alcance, ganha mais um de munição, né? Mila astral. Mila astral é sempre bom. Talvez seja melhor pegar o que dá mais um de dano crítico nessa habilidade, né? Porque se dá 100% de dano crítico, aí é garantia que esse dano vai ser aplicado. Ah, pra ficar com o Matheus, não é verdade. Tem que ele tá machucado. Eu vou até botar o Martelo Melhor dele. E essa galera faz o que mesmo? Dois PD máximo. Eu vou levar mais um crânio Ih, eu posso alvejar o inimigo pra extrair semente agora Aí é bom, mas eu vou levar o de cura Porque a gente não tem apotecária A arma do Matheus é magistral, é verdade, então não dá pra levar ela Mas a gente leva o martelo normal Onde que aparece que ela é magistral? Eu não falo em lugar nenhum, onde você tá vendo que é magistral aqui? A missão tá vermelha? Cadê? Eu espero que tenha aumentado na armadura, porque não parece ter aumentado aqui Ah não, aumentou, tava 13 13, 13 O Arthur tá aqui Eu queria muito que eu mostrasse quem tá machucado aqui Ele é muito mais fácil pra mim Tá, então você pode pegar outro Será que se esmagar ou se esmagar ou tá machucado? Esse aqui tá com o Arthur, o Arthur ele tá ali na direita e tem que pegar uma rodada boa Porque ele já tá machucado E como eu só tenho acesso a esse tipo de armadura no seu personagem, então Não dá pra levar mais nenhuma outra armadura Então é isso mesmo E espero que dê bom, vamo lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é sua vontade? Seu comandante? Eu estou aqui para servir. O que é sua vontade? Eu estou aqui para servir. Me enlique! Sim, comandante! O que é sua vontade? Eu estou aqui para servir. Vem lá! A ordem! A ordem! A ordem! A ordem! A ordem! Esta é sua vontade! Sim, venha! Vou desativar e deslocar o frente dele. Agora se esconde ai! Sim, senhor! A ordem! A ordem! É que o cara foda aqui é que os caras estão bloqueando a janela. Se não dava para eu ir ali e atirar em todo mundo. Entendeu? Tipo, se eu vier para cá... Olha! Dois pontos de ação! Ai se eu usar essa daqui... Tá, está acertando! Show de bola então! Nossa, acaba muito esse negócio! Meu amigo! Eu não sei porquê! Essa skill tem algum momento que ela quebra o jogo inteiro. E aparentemente eu não estou acertando nenhum aliado, né? Então... Vamos mudar essa daqui. Amunição desculpada! Agora... Dá um ponto aqui para ele... Porque o outro vai vir ali tarado! No seu serviço! Preventou sem munição, né? Provavelmente não vai dar para correr da explosão dele, mas... Vamos tentar! Se eu conseguisse subir aqui, aí era só dar um Overwatch, né? Mas não sei porque o personagem do Toad não consegue subir. Eu tenho que dar um Overwatch aqui mesmo assim, ó. Me dá pra fazer. É muito bom, né? Nós nos descobrimos! Ah, que saco, né velho? Enfimados! Meninos acertados! Ah! Ah, cara! Não! Eles não me verão aqui! O que é sua vontade? Aqui! O que é sua vontade? Me enlouque! O que é sua vontade? O que é sua vontade? Você é o de lançar chamas? Sim, vamos lá! Eu estou aqui para servir! O sentinela Então... Daqui tem visão? Aparentemente tem. O outro lá atrás está sem arma, então... Não é uma ameaça! Eu não estou conseguindo ver se eu vou acertar ele... Porque as vezes sumi a barra de vida... Aí eu não sei o que está acontecendo... Tipo o que aconteceu agora... Para de sumir com a barra de vida, jogo! O que é que ele está com a armadura? Eu não sei se... Ah, ele está com a armadura... Ou eu poderia... Não vai atornar porque ele está com a armadura, né? Então... Desativar a arma! Cara, a gente arrancou o braço do maluco! Aí eu poderia tentar desativar outra arma... Sim! Isso, está sem munição, não é verdade! Sim! Se eu vir para cá... Deram uma ação para você... Vai aumentar 5% da parada ali, né? Pelo menos eu desabilito duas armas... Entretanto! A sua mira astral não ignora a armadura... Então não vai acontecer nada... Manda só um tiro baixa ai né Como ordenado Amor são os nossos armários Não se torne mais Não se torne mais para o Senhor Atenção Die! Barely a scratch Advance with impurity! E aí E aí E aí E aí Se eu bater nesse cara aqui O que é isso aqui? Eu acho que eu vou nesse aqui mesmo Vai nesse defesa Mais um atordoamento Acabaria em F1 Eu estou aqui para servir 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 Para gastar as ações Porque depois eu vou Exibutar o cara para ganhar uma ação extra Então Teleporta Eu estou aqui É mais longe que dá Espero que a gente pule por cima do Overwatch Sinta o peso do Marcelo Sinta o peso do Marcelo Eu estou aqui Caralho Meu Deus Humilidade Que é sua vontade? Meu deus, que foi isso? No meu caminho Eu estresse também Pegue-me Me enlouque Ao seu serviço Sim, senhor Eu estresse também Inemios destruídos O legal também é que quando você mata um grupo de inimigos que está brigando com você no momento Todo mundo dá um Reload automático, todo mundo recarrega automaticamente Tem umas coisinhas bem legais de detalhes nesse jogo Eu que não sou fã de 40k, estou me divertindo Para quem gosta, o jogo é sinceramente prato cheio Também até aqui Porque o outro grupo ali está nessa parte ali Eu não quero alertar eles Estou todo mundo aqui perto Para quem não estiver Se ele tiver acesso ao workshop, não sei se vai ter nada só Não sei se vai ter acesso ao workshop, não sei se vai ter nada só Eu nem pesquisei também Acho que tem potencial de mim em mods bem legais Acho que tem potencial de mim em mods bem legais Ok O que é que você mora? 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 Você mora! Você mora! Porque amplia a customização do nível Muito alta Deixar bem mais legal a experiência Aqui o comandante! Por uma vez! Estão prontos! Aqui Aqui não é full cover Aqui onde eu estou é full cover Estou com um pouco de medo de me aproximar por causa desse grupo aqui Quer que aconteça igual na última missão que a gente teve que brigar com dois grupos de uma vez só O jeito vai ser ir pra cima At once Lack-doss é um o 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 o. Armes at the ready Estou prontos! Estou prontos! Morama! Aiden? Vem cá! O que é sua vontade? Como ordenado! Sim, vamos lá! Todo dia um canal bom diferente O que é sua vontade? Eu estou aqui para salvar! Ou não! O que é sua vontade? O que é sua vontade? Bom, em teoria isso aqui vai explodir o negócio junto! E esses detalhezinhos da sua cinemática é muito legal! Porque você sai um pouco da visão de cima e você vai realmente para dentro da batalha! Isso é muito legal! Sim, estou defendendo um jogo de 40k! Descobre-me! Rugen! Estou aqui para procurar! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Talvez seja 14 aqui mesmo. Sei lá. As ordens? Darktide eu vou comprar, já está na lista. Eu sei que é a empresa que fez a fermentagem, então a qualidade já está implícita no jogo. Eu estou aqui para servir! Para o Emperor! Foram as ordens! Abre o fogo! Estou fechando seu corpo! Aqui é o Commander! Como você vai! Eu tenho que meditar! Seus ordens! Aqui! Estou em frente! Não sei se eu uso a carta agora, hein velho! Estarei agora! Em seu serviço! Eu estou aqui para mostrar! Eu vou dar uma carta nesse cara aqui! Ele daria 2 pontos de ação para mim! Eu conseguiria vir aqui! Talvez bater 2 vezes nesse cara ali! Talvez! Vou dar 2 tiros com esse aqui! Talvez matar aquele cara ali! Qual a sua vontade? Qual a sua vontade? Vou usar Pera, 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 pera Não gastou não Então é esse aqui mesmo Que aí eu dou 3 tiros Em teoria A gente tá com 4 munição ainda 1 tiro vai pra 6 Então mais 2, mato aquele cara ali Tá lá Very nice Pain is beneath me Vem pra cá Não tem visão daqui Seria uma pena se eu tivesse Sua opção de cover Estão prontos Uma pena realmente assim Mas eu acho que quando o cara tomasse tiro Ele deveria quebrar o Overwatch Não faz muito sentido Continuar pleno ali Sem acontecer nada Será que você não vai revelar o grupo Porque eles estão lá em cima Você não tem visão Então A armadura Melhor que eu posso fazer agora Aqui 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 O senhor Torres tá muito suporte O senhor Torres tá muito suporte Vem 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 Pelo Vem Vem Eu estou aqui para servir. Takeus. Para o Império! Opa! Opa! Uma pessoa ali, acontece. Agora a gente pode recarregar. Armados e prontos. E... executa aí, velho. Senão ele vai acordar na próxima altura. Nós temos purificado esse lugar. Vamos lá. Beleza. Agora falta esse grupo aqui de cima. Para esse grupo aqui, o ideal seria a gente chegar por aqui. Ali uma escada é meio boss para a gente pegar cover. Mas aqui eu acho que é um bom lugar. O que é esse bug aqui? Para eu te pegar... Ah, eu quero. Asculpa! Extrair a sementinha, né velho? A gente já viu isso que estava aqui. E... vai voltando aí. Eu poderia avançar com alguns por aqui porque tem essa porta que em teoria não dá visão para eles, na janela a gente só vai cuidar Vem até aqui Vem até aqui Beleza, você vem para cá Acho que se eu andar um pouquinho mais para frente não vai revelar Vem até aqui Seu ordem? Seu ordem por aqui, pode ser que eles corram para cá e eu posso fazer essa estátua a nosso favor Eu acho né Talvez eu tenho que me aproximar um pouquinho mais para usar ela Bem no detalhe aqui Estamos bem no detalhe Ainda dá tempo de eu aproximar mais esse tanque de baixo Sim, senhor E Felipe fica aqui por enquanto No cantinho da porta aqui Só no de oi Nós não vamos passar Não vamos passar por nós Vamos passar por nós Vamos passar por nós Nós trazemos um mensagem de desculpa Estamos aqui Vamos passar por nós Não vamos passar por nós Nós devemos passar por nós Todos nós podemos passar por nós Nós estamos fazendo um� do francos Oh, vamos passar por nós Vamos passar por nós E aí Nós temos que ver O que é a sua vontade? E aí? Eu estou aqui para procurar você! Me desligue! Estão prontos! Eu vou derrubar ela para acertar ele. Será que dá? É que tem uma do outro lado. Eu acho que é só a do outro lado que você queria fazer isso. Vamos para cá de qualquer jeito. Vamos para cá de qualquer jeito. O outro apareceu ali para fazer coisas na estátua. Estão prontos! Pegue-nos! Se tivesse para derrubar ali... Ia ser maravilhoso! Sim, vamos lá! Seus ordens? Estão avançando! Vamos lá! Você pode vir para cá Arthur, full cover. Você pode vir para cá Arthur, full cover. Você pode vir para cá Arthur, full cover. Sim, comandante. Tomando posição. Tenha forte! Tenha sua fé! Tomando posição. Vem para cá! Vamos lá! Vem para cá! Vem para cá! Para dar um tiro para finalizar aquele cara ali! Gastou SPA, então não vai dar certo! Mas para cá... É, mas aqui eu não tenho visão dele! Eu vou tomar um tiro de um dos caras lá, né? Eu tomaria dois tiros, inclusive. Eu não tenho mais um cartãozinho, né? Só dá para usar uma vez. Seu comandante! Seu comandante! Cara, acho que eu vou ficar encotado nessa estátua aqui. Porque além de ser um cover melhor, eu quero ver se depois eu consigo... Chutar ela para o outro lado, onde eles estão ali. Já que eles estão presos, praticamente. Cara, daqui eu tenho visão então. Vamos vir para cá então! Só vai tomar um tiro aí, mas pelo menos mata o cara. Ou nem toma, né? Melhor ainda! Veja eles caindo, irmãos! É isso! Lançem a braba! Charge! Ok. Charge! Você vai morrer! Você vai morrer! Weak! Die! 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 Eu sou uma fortuna! Os deus favoram você! Vivaços! Sim, comandante! Eu estou aqui para servir! Eu estou aqui para servir! Me enlouque! Está fácil dar uma martelada nele! Duas marteladas a gente mata! Pior que é, é o menos pior. Vem aquele negócio do chão, tem que parar o movimento. Vem em buff os caras ficam mais fortes. Vem em debuff a gente fica horrível. Então reforça, melhor dos casos. Vamos ver! Se eu sair daqui eu vou tomar... Explosão no próximo turn. Se eu sair daqui agora, eu tomo muito tiro. Se eu sair daqui agora, eu tomo muito tiro. Se eu sair daqui, eu vou colocar um... Se eu sair daqui eu vou usar... Que eu iria nem se derrotar! Teve custo! Seu instrução! Só estou em trompos! Desse daqui eu poderia vir até aqui e atirar na estátua ali, aí eu jogaria a estátua para cima desse cara que está dando overwatch, a estátua dá 5 de dano, é isso? 6 de dano, então 6 de dano já mata esse cara aqui, esse daqui é exatamente 6 de dano que a gente precisa Só achei que tem que pedir para alinhar a parada, mas se é tiro então ok, vamos ver se dá certo para cá Aparentemente é isso não, aí eu atiro nesse cara aqui Eu vou destruir o meu cover inteiro ali Eu vou destruir o meu cover inteiro aqui mesmo Defensivo Aqui eu tomo só um tiro, será? Aqui 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 O que é sua vontade? O que é sua vontade? O que é sua vontade? Você tem um tiro naquele cara ali atrás? Estaria maravilhoso para mim. Mas pode ser esse daqui então. Se der, também não dá. O que eu poderia fazer? É... Dar... Prestecar aqui o negócio. Só que eu gasto 2pd, então só consigo dar um ponto de ação. Daria para dar um tiro nesse cara aqui. Vocês causam menos dano para o vulnerável? Vocês sofrem mais dano, mas não causam mais. Se eu pular por aqui, eu não tomo 2 overwatches, né? Se eu pular por aqui, eu não tomo 2 overwatches, né? Porque eu só tomo 1. Então... Eu vou pegar um tiro na minha irmã. Eu vou pegar um tiro na minha irmã. Nós somos o Humber. Me enlique. Eu vou pegar um tiro na minha irmã. Depois que a coisa você vai pegar um tiro na minha irmã. Depois que a coisa você vai pegar um tiro na minha irmã. Não é isso? Frejando! Acabou! Encontre-se, inimigo! Enfim de reforçamento de inimigo! Estou desculpados! Nós somos os guerreiros do caos ali. Agora a gente pega aqui... O cara da semente... Vai começar a contagem lá, né? Depois que a pluma foi mantida, mas eu senti mais de Nergo em caminho. Nós deveríamos recuperar seus irmãos, e minhas cenas. Relação! Três turnos, vambora! Estas ordens... Estas ordens... Estas ordens... At once... Para o Emperor! Eu, senhor! Para o Golden Throne! At once! Estou em três turnos... 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 Eu senti que o inimigo converteu por aqui. Revolta-se. E eu vim ver o macaque, não tem macaque não Ei, é o macaco, macaco Olha o macaco Já chega de olhar, macaco, tem qualquer outra coisa em que eu... Macaco A primeira coisa é tirar você daqui Eu estou com você Então, como você está, meu querido? Sim, comandante Eu tenho que santificar meu round Eu tenho que tirar o Felipe daqui Porque eu vou jogar o tiro em área ali Eu tenho que tirar o Felipe daqui É só verificar a área de novo que é certo Ah, está te perguntando Descobre-me E um Para o reino Para o império Eu estou com você Ae foda, destruiu o cover ali atrás Aí está jogando com os inimigos Eu até poderia ir para cima do rapaz ali Ponto de ação só, tem o que eu posso fazer Posso pressionar de você, amiguinho Preciso? Não preciso, né? Acho que o Sr. Toss ficou mais forte A sinergia das habilidades dele está absurdamente forte O cara dá muito dano, tanca pra caralho e ainda é suporte Ataca! Matou eles todos! Aqui, fora de vista Fala! Achei! Pei 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 Fala! Fala! O último turno, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Para brincar Sim, comandor! Sim, comandor! Sim, comandor! Vamos sair! Ué? Não podia quebrar a armadura? Ah, nem fim! Como você manda! Ele está a 1 tiro de ser atordoado. Nós trazemos a morte! Ah! É que cada tiro é uma ação, tá, Nath? Aí se eu não me mexer, eu tenho 3 ações pro personagem aqui, né? 3 kills se eu ficar parado. Se tiver munição também. Se tiver munição! Parou? Parou o que isso aí, velho? Parou! 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 Caiu! Iiiiis, por último... Como você manda! Não tem como executar ninguém agora Dá pra chegar pertinho Da sentinela no céu então amigo, que a gente vai teleportar agora. Valeu, falou. Easy mode. Até o cara feliz aqui ó. Aaaaaaah, troll face. Exatamente nós, demônios de Nurgle são assim. Opa, coraça do prodígio. Quero. Veredito de Aurelian. Quero. Apotecário Rank 3, humm. Gosto bastante de apotecário, mais que essa arma aqui, velho. Vou deixar os dois guardados ali pra caso eu preciso pegar alguma coisa quando o cara me falar com a gente. Confirmar. Quartel cheio. O novo caldeira chegou, mas o nosso quartel está lotado. Você precisa devolver cadros néditos para titã ou trocar com um de nossos irmãos. Puta, aí é foda, amigo. Ah, então eu não quero. Ah, não dá pra cancelar, eu não sabia. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui, mais que todas as classes. Ah, eu tenho um interceptador, dois interceptadores, três interceptadores. Justicar, eu tenho dois, três. Apotecário com esse que vai vir é três. Ah, então eu vou mandar o cara de volta, velho. Tá tranquilo. Pode mandar ele de volta. Desculpa aí, cara. Foi engano, tá? É só deixa eu dar um upgrade na galera ali. Arthur. Vamos colocar pra você. Essa mira astral sua tá salvando, velho. Então... Ganhar mais um de dano crítico. Habilidade automática, concentração mental. 50% de chance uma vez por turno. Para acertar criticamente o alvo com um ataque de novo alcance, escalador tem 50% de chance de ganhar um PA. Isso é interessante, hein? Eu pego esse aqui então de aumentar o dano. Se bem que já tá dando o dano crítico, por favor, né? Ou, parece o perfurante. Mas, sei lá, achei que tava melhorado isso aqui. Vamos pegar esse aqui então. E o outro... Sir Torres. A gente tava indo para esse caminho da bandeira aqui, né? Equipamento. As cavaleiras tem um espaço de equipamento bélico-ística para equipamento facil. Aí sim, é bom demais isso. O alvo ganha mais um PA. Interessante. Ok... Queria achar mais esse negócio de... Aqui, esse aqui, ó. Alto. Quando acerto criticamente o alvo com um ataque corpo a corpo, por favor, sem 50% de chance de ganhar um PA. Só que para chegar aqui, eu tenho que dar uma volta desgraçada aqui por cima. Mas seria muito bom pegar esse, velho. Essa aqui de PV também é muito boa, velho. O pior é que tá pulando aqui para cá, mas tá pulando aqui para cá. É triste. Ah, porque eu não peguei aqui também, né? Mas se eu pegar aqui, eu consigo chegar aqui. Então... Pega esse daqui... E aí depois eu imagino que eu consiga vir para cá, né? Não, eu fui tapeado mesmo. Não tinha como. Mas tudo bem, esse negócio de PV aqui é bom também. Tchau, tchau.